Essa noite você tá tão bonita Os sorrisos limpos como um copo de vinho E eu bebo bem devagar Como se comesse o doce Depois do jantar e hoje, depois de alguns anos Eu olho pra trás e reaprendo a missões que a vida me ensinou Isso inclui você, agora eu vou sair, eu já vou andando Não me interessa mais, você está acontecendo E eu apenas queria falar contigo, mas quando eu falava você já não estava me ouvindo E hoje, depois de alguns anos, eu olho pra trás E reaprendo as missões que a vida me ensinou Isso inclui você Essa segurança que você quer tem um preço tão alto Pede os pontos da mão e tenta pegar os que estão morrando Podemos eliminar os riscos da dor salvada Que resta do nosso amor Pegue a mão e suba nesse trem Hoje, depois de alguns anos Eu olho pra trás e reaprendo a missões que a vida me ensinou Isso inclui você, agora eu vou sair, eu já vou andando Não me interessa mais, você está acontecendo E eu apenas queria falar contigo, mas quando eu falava você já não estava me ouvindo E hoje, depois de alguns anos, eu olho pra trás E reaprendo as missões que a vida me ensinou Isso inclui você Seja trilha, mais você fiando E agora eu vou deixar Na, 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 na Obrigado.